Mas há um outro princípio específico do direito do trabalho que existe para regular e obstar alterações contratuais que prejudiquem o trabalhador. É o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Na verdade, o princípio da inalterabilidade contratual lesiva ele é uma adaptação para a área trabalhista de um princípio muito conhecido que nasceu no direito internacional que existe no direito civil na matéria de contratos. É o princípio do pacto da subservanda. O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido na sua integralidade. Quando a gente fala em vedação da alteração contratual lesiva nós estamos falando de pacto da subservanda de que o contrato faz lei entre as partes. mas qualificando isso na área trabalhista para dizer o seguinte olha, o contrato faz lei entre as partes e o contrato deve ser cumprido. E as alterações, as modificações do contrato que as partes fizerem ao curso, no curso da sua existência elas não são amplas. As partes não têm ampla liberdade para negociar alterações do contrato de trabalho no curso da sua existência. E elas ficam limitadas a que qualquer negociação dentro do contrato de trabalho no curso da sua existência seja feita essa alteração essa negociação seja feita respeitando aqueles direitos que já estavam assegurados no contrato de trabalho. O contrário senso ou numa outra leitura isso significa dizer o quê? Que só pode existir só pode existir operações do contrato de trabalho para melhorar direitos que já estivessem reconhecidos naquele contrato de trabalho e não para piorar direitos que já estivessem reconhecidos naquele contrato de trabalho. Se se fizer uma alteração contratual que retire os direitos trabalhistas que já estavam previstos no contrato essa alteração contratual será reputada como nula por violação do princípio da inalterabilidade contratual lesiva. E por que é tão importante a gente discernir entre o princípio da vedação da alteração contratual lesiva e o princípio da intangibilidade contratual? Porque normalmente na maioria das vezes essas alterações contratuais lesivas tendem a acontecer quando há uma alteração do polo empregador. Então entra o novo empregador que compra a empresa antiga entra o novo empregador e esse novo empregador quer mudar o sistema e aí ele quer alterar os contratos que já existiam e ele fica obstado a fazer alterações que retirem direitos que já estavam assegurados dentro dos contratos de trabalho. Por isso se falarem na inalterabilidade contratual lesiva. Mas esse é um exemplo não significa que seja só nesses casos. Ah tá, estamos em crise econômica vamos mudar aqui vamos mudar esse contrato vamos alterar. perfeito? O que é proibido alterar são coisas que lesionem os direitos do trabalhador. O contrato de trabalho é inalterável quando eu falo em princípio da vedação da alteração contratual lesiva eu estou falando na inalterabilidade na imutabilidade do contrato de trabalho não o contrato de trabalho pode ser alterado pela vontade das partes desde que essa alteração seja para melhorar os direitos do trabalhador e não para piorar os direitos do trabalhador. Perfeito? Mas o princípio da vedação da alteração contratual lesiva ele tem previsão ele tem previsão normativa. Ele está previsto na CLT no artigo 468 da CLT. No artigo 468 da CLT. E aí é o seguinte esse artigo 468 foi alterado pela reforma trabalhista mas ele não foi alterado no caput do dispositivo ele foi alterado nos seus parágrafos que eu já vou ler para vocês. O artigo 468 o artigo 468 o caput ou seja o comando a regra geral que inspira a ideia da vedação da alteração contratual lesiva isso ainda está inalterado. Depois eu vou falar o que alterou no no seu desciso. Tá joia? 468 da CLT nos contratos individuais de trabalho só é lista alteração das respectivas condições por mútuo consentimento nos contratos individuais de trabalho só é lista alterações por mútuo consentimento e assim e ainda assim desde que não resultem de maneira direta ou indireta prejuízos para o trabalhador para o empregado sob pena de nulidade dessa cláusula que traga prejuízo para o trabalhador para o empregado. Então o princípio da vedação e alteração contratual lesiva ele exige que nas alterações consensuais elas só possam ser feitas sem prejudicar os direitos que já estavam reconhecidos no contrato. se se fizer uma alteração contratual prejudicando direitos que já estivessem previstos no contrato essa alteração contratual será reputada nula. Percebam que a nulidade está culminada na parte final do artigo 468 não precisa nem aplicar o artigo 9 da CLT o próprio dispositivo do artigo 468 já comina de nulidade o ato que altere o contrato para tirar direitos dos trabalhadores para retirar direitos que já estavam assegurados perfeito? na Academia Sapir Alde a cada vídeo um tema novo de direito ou de outras áreas do conhecimento para você aprofundar nos seus estudos e se você gostou desse vídeo dá um joinha se inscreve no nosso canal ativa o sininho para ser notificado das próximas publicações e vem fazer parte conosco da Academia Sapir Alde Tchau Tchau